A gente é conhecido como uma banda de palco, uma banda que gosta de tocar. O show é quase que um culto, é um ritual. Em vez de pertencer a gente, acaba pertencendo a todos e congrega a todo mundo. O Falcão tem uma coisa muito dessa também. Ele conduz muito bem esse ritual. Ele conduz de uma forma intuitiva, de uma forma espontânea. E isso que falta, às vezes, as pessoas querem estudar muito, querem... Ah não, vamos fazer desse jeito que aí vai rolar. Cara, não adianta. A melhor coisa do ser humano é a espontaneidade. Quando você consegue isso, que é muito difícil, é muito bom, é foda.